Hello, students! Good afternoon! Let's start our class. Então, nessa aula de hoje, nós vamos pegar o Pupil's Book e nós vamos lá no Review, lá na parte da revisão. Page 90, nós já fizemos. Hoje, nós vamos fazer page 91 e 92, ok? Let's start. A primeira coisa que nós vamos fazer é colocar a date de hoje, né? Vamos pôr a date, escrever novembro, 18th. Eu sei que vocês estão já praticando para o ano que vem. Então, agora, nós vamos primeiro ouvir os áudios e depois vamos fazendo, completando juntos, tá bom? Então, let's start. Listen and color and color the frames. I can shape my legs. Red. Red. Where's my board? It's in the toy box. Hmm. Purple. Purple. I can stamp my feet. I can stamp my feet. Where's my doll? Where's my doll? Under the mark. Blue. I can clap my hands. I can clap my hands. Orange. Where's my lamp? Where's my lamp? It's on the desk. It is on the desk. Então, aqui, nós podemos perceber que nós estamos trabalhando muito com a revisão do in, do on e do under, ok? Então, nós vamos, eu vou colocar para vocês aqui, no lugar que eu possa estar mostrando. Então, vocês vão ver aqui. Under. The doll is under the mat. Então, está embaixo, né? E aí, depois, nós temos, the lamp is on the desk. Está em cima. The lamp is on the desk. Está em cima da desk. E também, nós vamos trabalhar com in, the ball is in the toy box, a caixa de brinquedos, né? Vamos trabalhar com alguns movimentos, como shake your legs, shake my legs, stamp my feet, clap my hands. So, let's listen and, and the color, ok? Pupils book, page 91. One. Listen and color the circles. Color the frames. Green. Green. I can shake my legs. I can shake my legs. Então, nesse green, aqui que vocês estão vendo, I can shake my legs, nós vamos pegar aí um green, né? E vamos colorir essa frame. A bola está colorida, mas o frame não está. Let's color the frame. Green frame. Olha lá, até a teacher está treinando a coordenação aqui. Green frame. Let's listen the other one. Red. Red. Where's my ball? It's in the toy box. Where's my ball? It is in the toy box. The color is red. Let's color. The frame. Deixa eu olhar aqui, mais de pertinho, para eu fazer mais certo. Isso. Mesmo assim, no computador é mais difícil, né? Red. Let's listen the next one. Purple. Purple. I can stamp my feet. I can stamp my feet. Purple. Purple. Eu posso bater os pés. Purple. Purple. I can stamp my feet. Excelente. Let's see. Yellow. Where's my doll? It's under the mat. Where's my doll? It is under the mat. Under the mat. Embaixo do mat. Where's my doll? It is under the mat. color the ball and color the frame. Color the circle and color the frame. Okay? Let's see the next one. Blue. Blue. I can clap my hands. I can clap my hands. Blue. I can clap my hands. It is blue. Let's color the frame. Blue. Blue. Excellent. Blue here. Orange. Orange. Let's listen. Orange. Where's my lamp? It's on the desk. Where is my lamp? It is on the desk. Então, aqui nessa revisão da Unity 2 and 3, nós pudemos rever o uso do in, que é dentro, do on, que é em cima, do under, que é embaixo. Nós também revisamos alguns toys, né? Ball. A ball. Lamp. Também revisamos alguns movimentos, como eu já tinha dito para vocês. Shake my legs. Stamp my feet. Clap my hands. Alright? Excellent. Let's go. To next page. Agora nós vamos revisar a Unity 4 and Unity 5. Ok? Let's review. Unity 4 and Unity 5. Let's listen first of all. Primeiro nós vamos ouvir todo o áudio. Pupils book, page 92. One. Listen and color the circles. Color the frames. Yellow. Yellow. Do you like vegetables? Yes, I do. Red. Red. Is it a crocodile? No, it isn't. It's a snake. Purple. Purple. Is it a spider? Yes, it's a spider? Yes, it is. Blue. Do you like fruit? No, I don't. Green. Do you like tomatoes? Yes, I do. Orange. Is it a tiger? Yes, it is. Então, agora devagar vocês vão captando as colors. Eu acho que vocês já conseguiram aí algumas, né? Então, eu vou trazer para cá, para onde eu posso colorir junto com vocês. Vamos ver aqui. Let's listen. Pupils book, page 92. One. Listen and color the circles. Color the frames. Yellow. Yellow. Do you like vegetables? Yes, I do. Do you like vegetables? Yes, I do. Do you like vegetables? Yes, I do. It is yellow, ok? Let's color the frame. Ok. Yellow frame. Now let's listen to the next one. Red. Red. Is it a crocodile? No, it isn't. It's a snake. It's a crocodile? No, it isn't. It is a snake. It is red. Is it a crocodile? No, it isn't. It is a snake. Vou passar por esse eixo aqui. It is a snake. Let's listen to the other one. Purple. Purple. Is it a spider? Yes, it is. Is it a spider? Yes, it is. Purple. 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 Is it a spider? Yes, it is. Let's listen to the next. Blue. Blue. Do you like fruit? Oh, que pena, né? Fruits are so health. Do you like fruits? No. I don't like fruits. It is blue. Okay, let's see the next two. Opa. Let's listen to the next one. Green. Green. Do you like tomatoes? Yes, I do. Do you like tomatoes? Yes. Yes, I do. Oh, I don't remember the color. Yes, I do. Green. 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 Do you like tomatoes? Yes, I do. Green. Let's listen to the next. Do you like tomatoes? Yes, I do. Yes, I do. Orange. Orange. Is it a tiger? Yes, it is. Is it a tiger? Yes, it is. Orange. Is it a tiger? Yes, it is. Orange. Perfect. Perfect. Excellent. Excellent work. Então, vocês vão tirar a foto para a teacher da page 91, que está pintadinha, e da 92. A 91, vamos ouvir novamente. Let's listen again. O de você já está prontinho. Colour the frames. Colour the frames. Green. I can shake my legs. I can shake my legs. Red. Where's my ball? It's in the toy box. Where's my ball? It's in the toy box. I can stamp my feet. I can stamp my feet. Yellow. Where's my doll? Where's my doll? It's under the mat. Blue. Blue. I can clap my hands. I can clap my hands. Orange. Orange. Where's my lamp? Where's my lamp? It's on the desk. It's on the desk. Very good. Então, agora vamos para o próximo, que é o que nós acabamos de fazer. Vamos só ouvir agora. Pupil's book, page 92. One. Listen and color the circles. Color the frames. Yellow. Do you like vegetables? Yes, I do. Yes, I do. Yellow. Red. Is it a crocodile? No, it isn't. It's a snake. It's a snake. Is it a crocodile? No, it isn't. Is it a spider? Purple. Yes, it is. Is it a spider? Yes, it is. Blue. Blue. Do you like fruit? Do you like fruit? No, I don't. No, I don't. Green. Green. Do you like tomatoes? Do you like tomatoes? Yes, I do. Yes, I do. Orange. Orange. Is it a tiger? Is it a tiger? Yes, it is. Yes, it is. Então, toda vez que vocês estão ouvindo o áudio, vocês percebem que a teacher está falando junto, né? Eu sou viciada aqui no inglês e eu quero que vocês sempre estejam falando junto também. Falou? Vocês repetem. Falou? Vocês repetem. Então, vocês vão tirar a foto da page 92 e 93 para colocarmos, então, lá no AVA. Na próxima aula, que é amanhã, nós vamos revisar a unit 6 and 7. Nós vamos revisar a unit 8 and 9. E, então, finalizamos. Não esqueçam de pegar o Leo's Stickers no final de cada revisão, tá bom? Bye, bye. See you tomorrow.